Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Paola, né? Trazendo mais um vídeo. Hoje tá breve, breve eu vou tá com... Breve, breve, breve eu vou tá com espelho, né? Aqui pra vocês, né? Tá muita gente perguntando se eu tinha sumido, se eu tinha parado de fazer vídeo. Não, gente, não parei de fazer vídeo não, tá? Eu não parei com isso não. É porque assim, como eu tô sem espelho, né? Como vocês estão vendo que eu tô sem espelho, né? Aí eu não tô fazendo muito, muito, muito com frequência, né? Então, breve, breve eu vou tá com espelho, né? Pra vocês verem, né? E vou tá aí, né? Fazer muito vídeo. Aí eu vou tá trazendo muitos vídeos todos os dias pra vocês, né? Espero que vocês curtem e que vocês gostem, tá? Eu vou tá trazendo muitos vídeos pra vocês logo, logo, tá? E eu espero que vocês gostem, dê bastante like, tá? Curta meus vídeos aí, por isso que hoje eu resolvi fazer um vídeo, né? Que uns falam, ai, faz sem espelho, mas muita gente não gosta, né? Acha chato, fala que é ruim fazer sem espelho. Eu também não gosto de fazer sem espelho, né? Porque eu já acostumei a fazer com espelho, né? Então, breve, breve, gente, tá? Breve, breve, vou tá fazendo vídeo aí com um espelho novo, tá? E também vai chegando aqueles que espelho que fica na parede, sabe aqueles espelhos, assim, que grudam na parede? Então, aqueles lá vai chegar, mas vai chegar só depois do dia 20, né? Acho que vai chegar só, quer dizer, nem sei que dia que vai chegar. Vai chegar só depois, no começo do mês, eu acho. Mês que vem. Então, aí, vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Vou tá mostrando pra vocês o espelho, né? É isso que eu espero que vocês curtem, né? Espero que vocês gostem. E é isso aí, tá, gente? É isso aí. E mandando um abraço, né? De um inscrito lá do Distrito Federal, né? Que ele sempre tá aí curtindo os meus vídeos, né? Ele sempre faz chamada comigo, vídeo de chamada, né? Um inscrito meu do Distrito Federal, né? Obrigada, né? Por você, eu não sei o seu nome, mas ele falou assim, fala que é só inscrito do Distrito Federal. Então, tá bom. Tô falando pra ele, desejando pra ele um abraço, um beijo pra ele, né? Que ele curte muito os meus vídeos e agradeço. E ele tá sempre aí, né? Me chamando, vídeo de chamada, pagando vídeo de chamada. Agradeço muito, né? Um beijo pra você, eu inscrito aí no Distrito Federal. Agradeço, né, pela sua, pela sua companhia aqui nos meus vídeos todos os dias, né? E é isso aí, tá bom? E falando aí pra vocês agora, quem quiser comprar vídeo, tá? Comprar fotos sensuais, fazer vídeo de chamada, só ligar aí no meu zap, tá? Meu zap eu deixo aí na descrição, tá bom, gente? Eu deixo aí na descrição, quem quiser, né, tá comprando vídeo. Então, meu whatsapp, gente, tá? E pra quem tá interessado em comprar vídeo, é... Pra quem tá interessado em comprar foto e pra quem tiver interessado em fazer vídeo de chamada, tá? Somente pra isso, tá bom? E todo dia, enquanto, gente, enquanto não tiver o espelho, eu vou começar, vou tá fazendo meus vídeos normal, tá? Normal mesmo, tá bom? E porque pra não ficar sem vídeo, né, no canal, tá? Eu vou tá fazendo normal por enquanto. E depois que chegar meu espelho, minhas coisas, tá bom? Aí eu começo a fazer somente pelo espelho, tá? Que nem antes que eu fazia, tá bom? Um beijo aí pra vocês, tá? E eu vou começar a fazer live todo dia e vou tá vendo o horário, o horário aí pra fazer live, tá? E agradeço vocês, tá bom? Um beijinho a todos meus inscritos aí. Tchau, beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.